Também tem os cortes do Mini. Vai lá, galera, se inscreva lá no corte do Mini também, que tá legal também. Todo dia, todo dia tá saindo lá um corte maluco. E você que tá pegando nossos cortes, faz o que eu falei no começo, por favor. Se não, marca lá. Se não, é o negócio que pode falar. Espera 24 horas. Espera 24 horas, por favor. Os caras roubam diamante lá, tipo, pega um compasso que fura vidro, já viu? Os caras vêm assim com um bagulhinho, dois bagulhos, tira o vidro assim, o outro vem e entra, tá ligado? Tipo, missão impossível mesmo, mano. Joga o borrifador. Na luz, vê onde que tá, passa a mão por baixo. Vem meio torcido assim, fazendo aquele twist. Pegou. Pegou, aí volta. O cara vem pelo alto assim, né? Tipo, twist é o jogo, né? É, só que parece. É tipo isso na hora de passar nos filmes, né? Amarelo, vermelho, pega o vermelho. Mão direita no vermelho em cima. Você já viu? Não, você ia jogar e ia ganhar, né? Você ia ganhar, porque você pode tirar a perna e colocar. Pode colocar. Já desmontou. Eu posso acender, eu falei, eu chuto o teto, cara. 50, então, duvido. Tirei a perna, bati no teto, peguei 50. Então, eu morri, perdeu. Não tinha régua. Tava de calça, né? Não tinha régua. Foi facinho pra tirar, rapidinho. É bom, caralho, mano. Essa perna noca aí é 2022, né? Essa aqui é braba, essa é louca. O bagulho tem até freio, não. Tony Stark, deixa eu colocar o pé na mesa. Essa é diferente, olha como é que tá. Olha, spike. Tem spike no bagulho, esse caralho. O roqueiro, alongamento, hein, gente? Essa aqui é o bom que não dá cãibra, né? A de corrida chama lâmina. Isso, a lâmina de carbono. Aí tem o joelho, que eu sou computado no nível do joelho, então eu preciso de um joelho pra fazer a mecânica da chicotada. Essa de carbono é só pro corredor mesmo, né? Você não pode, tipo... É, tipo maratona, distância, tem uns modelos que diferem elas pra endurance e pro sprint, né? Que eu corro mais ponta. Então já é um alinhamento e uma regulagem totalmente pra frente, né? O sprint é o que você faz. Isso, que é o mais rápido, né? Tipo 100 metros e tal. Isso, isso é muito bom. É o signbolt brasileiro esse aí. Graças a ele também foi uma explicação. O signbolt albina. É o saci albina. É, saci albina. É, saci albina esse daqui. Saci alemão. Como foi o começo da adaptação disso daí? Foi muito rápido, né? Olha, o começo foi o difícil é confiar no bagulho que não é teu, né? Por exemplo, o joelho. Sempre dancei, joguei bola, era bem sagagem aí em tudo. Aí quando fui pra fisioterapia, tomei uns capotes lá, ficava bolado, né? Falei, caralho, não, paulo. Mas não, faz parte do bagulho. Seu joelho ainda não tem o freio, seu pé de madeira. Você vai ainda sentir dor, vai incomodar. O processo da fisioterapia, né? Então o corpo se acostumar ali. Mas foi rápido. Em quatro e meia eu tava andando já, né? Em quatro meses eu tava andando. Tive os pontos, já fiz um corre. Uma história muito louca. Que eu acabei já, tipo, parece até coisa de filme, né? Como foi? Foi no ascendente, não foi? No ascendente de moto, tava com 19 anos. Tava no toque aí, na garota? Tava trabalhando. Fui trabalhar na oficina da Porto Seguro. Aí fazendo corre de moto na hora do almoço. Falei, ah, vou adiantar as peças pros marcos mecânicos chegarem. Já tá tudo no carro. Trocou o carro. Aí uma da tarde o carro me fechou. Tava 60 por hora voltando. Me fechou ali com as duas vias. Aí já bati e fiquei sentado no canteiro já, né? Tipo, pá, caralho. Deu pra voar e quebrar lento. Eu lembro de tudo. Subiu, subiu. É, na verdade, eu tava 60. Ele comeu duas horas de uma vez. Então o susto foi porque ele pegou duas mãos da vez. Era só a gente entrar em uma e eu retorno na frente. Aí nesse esbaco aí eu girei. Aí eu caí sentado no... Tipo, se eu vou ver ele já, né? O braço quebrado, luxado. A perna tava na bunda, assim, eu tava de calça. Aí eu joguei a perna pra frente pra tentar levantar o boi. Pá. Pra fazer um curso, né? Tava pra fazer o teste na polícia lá no Paraná. Tava na época no exército. Então foi um bagulho que tava treinando pra caralho já pra aquela porra. Aí foi... O foda foi isso, né? Mas eu falei, ah, agora vamos ver. Aí já fui pro hospital. A hemorragia, o bagulho tava milhão. Só que já fui sagaz. Já caí na frente do pronto-socorro já. Tem que ser isolado já. Já economizou logística já. Porque eu perdi muito sangue, né, mano? Fiquei amarelão ali. Mas você exposta? Foi, fratura exposta. Plodiu mesmo. Parece o Anderson Silva, só que vezes 10. Explodiu a perna? Explodiu. Tipo, canelada na placa, mas uns 60 por hora. Aí a pele só que segurou. É só a pele que segurou. É, mas já tinha explodido tudo. Tem umas fotos, né? Tem as fotos? Tem, tem. Ficou parece um bagulho de açougue. Mostra pra nós depois. Eu acho pesado, mas... Mas, mano, aí fui nessa brisa já. Tipo, meio caí no chão, já trocando ideia. Eu meio com Deus. Falei, mano, o que aconteceu? Eu sei o que tá acontecendo, né? Aí fui pro hospital, o médico falou, vamos ter que cortar sua perna. Tentar reconstruir. Ele pode tentar reconstruir e vai ter que arrancar, tipo, o couro da bunda, o bagulho desse. Falei, não, vou arrancar a cor da minha bunda. Não, você já perdi a perna, eu perdi a bunda. Fazer enxerto, né? Falei, não. Falei, mete a faca nisso aí. E ele, é isso mesmo? Falei, é isso mesmo. Filho, não tem uma perna do que, tipo, tem um bagulho que, tipo, eu vou apoiar, eu não vou ter uma... Vou perder uma vida, tá ligado? Eu acho que eu... Eu não sabia, nem sabia de onde brotou essa ideia, mas eu falei, ah, vai ser isso. E aí cortou, tipo... Eu era na altura do joelho, né? Aí ele desarticulou. Aí a recuperação foi muito boa, mano. Três dias no UTI, eu fiquei lá, perdi muito sangue e tal, eu tava fracão, tomei uns... Aquele choquinho lá, tá ligado? Esse choquinho é massa. Choquinho no peito. É. Dão, dão. Opa, aí ó, o choquinho. A lembrança que eu tinha um choquinho, vai. Foi tipo assim, mano. Aí volta na hora, volta na hora. Eu voltei na hora. Puta porra. Falei, mãe, esquece que esse bagulho bate até hoje. Acabei de mostrar. Você viu o bagulho? É, então. É atividade do bloco, eu quero pular assim também. Agora tem que esperar um pouquinho mais, é, pra ter bloquinho. É, não, bloco de partida da cura. É, pra atratividade. Tá focado. É que a gente tá tão perto do Carnaval, né, que... É verdade, é verdade. Já passou, né? Já? Já. Olha, olha, mano. Nem vi. Nossa, nem vi, mano. Certo? Aí... Mas aí, então... Você foi pro hospital três dias, você tava na UTI? Três dias lá, aí da UTI que eu fiquei por causa desse... dessa hemorragia e tal, eu fui pro quarto. Aí foi quando eu recebia lá as visitas da atleta Terezinha Guilhermina, que era recurso mundial também em deficiente visual na época. Aí você recebeu... A cega mais rápida do mundo chegou lá no meu quarto, falou, visitou, deu um moletom de Pequim, que ela usou no pódio, falei, caraca... E como que ela chegou até você lá no quarto? A gente tinha um amigo comum, mano. Tipo, a gente era da mesma igreja, na época lá eu fazia um bagulho de carregar água lá no... num... num evento que tinha de esporte, pra ser voluntária, e aí ela tava lá, a gente conheceu, mas tipo, nem conheci ela não. Aí foi esse amigo que fez a ponte. Eu falei, nossa... Ela me entregou o bagulho, tipo, eu vi o Cielo usando, aquela macaquinha vermelhinha, amarela, dormi com o bagulho em três dias, me senti no Superman, tá ligado? Aquele bagulho fez eu virar a chave rapidão ele que eu nem percebi. Sempre fui meio maluco positivo, ajudou também pra não dar uma pirada, tá ligado? Lógico que veio muito aprendizado, até hoje vem, várias e vai, a gente segue aprendendo. Mas ali eu tinha que ser positivo, tinha minha família, todo mundo pra segurar na bronca, tá ligado? Eu sempre fui meio bobão, lembro das ideias de brincar, então na hora que chegou minha mãe, eu falei, ih mãe, virei saci. A minha mãe já arrachou o bico, tá ligado? Ela veio toda chorando, pô, meu filho perdeu uma perna e já tá, tipo, tirando uma onda. Então, acho que isso foi... O humor ajudou, tá ligado? Ajudou, alivia, né? Alivia, tipo, mas também tem que ficar... E foi... Depois da visita dela, eu não tinha o que reclamar, eu falei, mano, eu tenho uma segunda chance, tá ligado? Não acabou aqui o bagulho, vamos entender isso aí só lá na frente. E fui seguindo, aí se ela me mostrou um vídeo de um cara correndo de prótese, na hora que eu vi aquilo ali, o estágio lotado, ah, moleque, eu acho que eu vou pra cima disso aí. Aí eu vi o alemão lá na foto, eu fui no Google, traduzi tudo no alemão, perdi minha perna, tô no hospital, como que eu faço pra correr? Você procurou ele no Instagram? Aham, mandei mensagem pra ele, aí o alemão me respondeu, o recordista mundial, tem um amigo em São Paulo, o Ian, que é o cara que me ajudou com a perna lá, quando eu protetizei, fiz a clínica dele, e o bagulho linkou, eu tava dentro do hospital, já tinha o desenrolo da prótese, tá ligado? Falei, nossa, que fita, como que o bagulho não é pra ser? Aí vim pra São Paulo, com tipo tudo pago, fui lá que o pessoal fez um rateio, consegui apoiar a prótese, coloquei a perninha de andar, onde foi o que eu aprendi de andar, fiquei ali um meizinho, dos três aos quatro meses, eram quatro meses, eu tava do lado do homem já, tipo fazendo uma clínica de corrida, o alemão, ele veio pro Brasil, é, Popov, Heinrich Popov, o recordista mundial, aí ele chamou, juntou uns dez amputados que nunca correram na vida, e eu tava lá no meio, aí tipo, colocaram a perna de corrida em mim, eu com cinco meses depois do acidente, aí me vi no espelho, falei, que filho, agora ninguém me pega, coloquei do lado do alemão o evento todo, aí disse, pô, esse moleque é desenrolo, vamos patrocinar ele, me deram a perna, aí voltando, do evento, o cara falou, os caras te deram o bagulho, eu vou te patrocinar, eu falei, nossa, aí chorei, mano, tá ligado, eu vim da quebrada, tipo, minha mãe tinha um fusquinho, como que eu ia comprar uma perna, mano, o bagulho é muito caro, pra caralho, só que você falou da perna, você tem que tapar, e eu falei, mano, você botei fé em Deus, não, demorou, o bagulho não aconteceu comigo, então você vai se tentar, eu não vou ficar reclamando, eu vou acreditar no bagulho, você vai abrir a porta, não vou fazer rifa nada não, minha fé é grande, então o bagulho roubou, pra cima, aí eu apareceu, a mulher é mais rápida do mundo, me deu o macacão e o alemão, mais rápido do mundo, me deu a perna, falei, não, mano, o bagulho tem que ser, nossa, tá encaminhado, praticamente, é, eu bati o recorde mundial agora, aí eu bati o recorde mundial dele, tipo, quatro anos depois, o cara, meu parceiro ainda, a gente faz os projetos junto, e um puto ensinamento, esse cara me deu, mano, de humildade, de um cara me respondeu, não sendo de outro país, ele mudou minha vida, mano, se ele não me responde ali, eu acho que eu ia estar de muletinha, sei lá, o maluco deve sentir o orgulho do caralho de você, né, a gente é amiga até hoje, ele ficou, pô, mano, eu fiquei feliz, porque o cara que eu ajudei, ele bateu o meu recorde, então, tipo, é uma semente boa que eu dei, tá ligado, eu falei, nossa, que louco, ele deve, tipo, achar, por exemplo, se eu fizesse um negócio desse, eu ia achar que eu tenho parte nesse, nesse recorde, e ia falar, pô, esse recorde também é, e a Sabrina dele, desse projeto que ele fez comigo, que foi o primeiro no mundo, dessa clínica, hoje virou um bagulho que a empresa faz, e agora eu vou virar professor, tipo, junto com ele, e poder protetizar outras pessoas que nunca correram, e o bagulho vai, vai gerando fruto, bom, legal. Caramba, meu pai lá, pelo menos ele perde esse medo que ele tem todo, porque é muito difícil, ele perdeu, e ele não consegue andar direito, fica machucando, tá ligado, eu acho que ele não cortou tão bem, não fez a operação tão bem, a tíbia, tem que raspar, sei lá, fazer um bagulho assim, aí, tem que ser um bagulho adaptável, não sei qual é a brisa. É, a cirurgia tem que ser muito bem feita, né, tipo, eu tenho sorte que o meu fêmur, o fêmur é feito para ser ajoelhado, para ter peso em cima, a tíbia já não é, então por isso que na hora de fazer a amputação, tem que fazer o cotro bem feito, senão machuca mesmo, incomoda, a minha tipo, incomoda por causa da pancada que eu dou, tá ligado, mas a pessoa que tem qualidade de vida assim, ela anda tranquila com a meia ali, com o gel, tipo, com o encaixe, que é essa parte do carbono bem redonda, né, que é o mais difícil de conseguir, né, por SUS, enfim, a Maria, tem que fazer o correo particular, e o material é carbono, então, é um trabalho todo artesanal. É caro, né, mano, difícil de fazer, é trabalhoso. Você sente às vezes a perna? Olha, tem aquela, o membro fantasma, né, que eles chamam, né, eu sinto bastante depois do treino, minha circulação vai ficar bem, a pressão vai ficar alta, assim, os pezinhos, os dedinhos formigando assim, às vezes é mais legal. Sente os dedos formigando? Dá pra sentir, se concentrar. Eu falava que sentia uma coça no calcanhar. No meio da canela, assim, na ponturrilha, assim, aí eu tenho um nervo, assim, debaixo do fio, se você coçar. Acabou de coçar, juro pra você, mano, que bizarro. Como pode? Ainda coça, ainda? Não. Mas não, mas isso no começo, logo depois. Dava choque pra caramba, doía, doía bastante no começo. Só que aí eu comecei a tratar, tipo, qual foi o bagulho? Tem perna, tem que doer, tem que ensinar. Porque tinha 19 anos um bagulho, eu perdi do nada. O corpo ainda não assimilava, que não tava mais ali. Tanto que a parte, se eu fechar o olho, se eu sentir o sanguíneo, dá pra imaginar, dá pra sentir o bagulho tudo. Dá pra sentir? Dá. Eu vou pro amigo meu, que também é cadeirante, a gente tem uns trabalhos de respiração que a gente faz que a gente tem que relaxar tudo, né, irmão? O que ele é pesado? Cara, é bom que, tipo, logo depois você já foi, você não tentou outro esporte, né? Parece que foi a luz mesmo. Então, né, eu não tinha nem muleta, eu já tava fazendo vôlei, ia pra academia de muleta, não consegui ficar parado, né, porque eu fui perativo, mano, desde o pior pra mim. Jogou um futebolzinho? Porra, joguei futebol de muleta, meti a gol, pai. Caralho? Quem tá lá viu, meti os golzinhos de muleta, hat-trick. Agora é perna de pau, agora é só perna de ferro, né? Carbona. Antes comecei com a piada. Carbona, de carbona. Verdade. E tem que carregar ela. Tem que carregar. 40 horinhas dura. 3 horinhas carregando dura 40 horas. Caramba. É bivolt. Daqui uns anos aí eu tô igual Tony Stark, vindo com bagulho apertando que sai voando. Sai voando. Não desacredita nisso não, daqui a um tempo as pessoas vão estar mais ciborgue, tá ligado? E aí, o bagulho tá ficando hype, né? Tá. Não dá o bagulho. Nossa. Vai perna de propósito. Tipo, eu não consigo andar de calça, não consigo andar de calça, o bagulho me irrita, sei lá. Fico, qual é? Não, parece que eu tô me escondendo, sei lá, o bagulho me perturba. Não, o bagulho é minha marca, foda-se, rasga as pernas, dobra as calças, tô nem aí. Ixi. Cara, não pode entrar bermudas. Fala, cuzão. Qual é? Qual é? Tá tirando? Pode querer nos rolê, né? É, boa vontade, pô. Calorzão. Ah, não dá, mas você usa o calça aqui no bagulho, não é foda. Não pode deixar abafado. Acho que o bagulho foi muito meu também, tá ligado? Assim, a primeira vez que eu me olhei no espelho, falei, qual foi, mano? O bagulho eu vou ver agora, qual vai ser das minhas? O bagulho, pô, tô sem a perna, mano. O bagulho é um bagulho pesado de se ver, tá ligado? Assim, no começo foi um choque. Aí hoje mesmo, assim, pô, tô treinando, dá pra salvar o bagulho. Fala assim, eu tenho que cuidar do pedaço que ficou, né? Então, vamos pra cima, treinar, né? E foi melhorando com o tempo aí, porque eu já era judiado antes. E a questão ali, você, na hora do passe, no Canguru Perneta, só assim? Canguru Perneta é a minha, original. É original isso aí, né? É a marca registrada. Mas é pegadinho o Canguru Perneta. Vai tirando a roupa, tira a perna. O stripper aqui é completo, né? Você chega a jogar a perna. Na cabeça, vai, caralho, toma. Vai com coxa, vai com tudo. Igual aquela cena daquele filme lá que eu vi no SBT, tinha um... Eu lembro de um bagulho assim, que tinha uma mina que não tinha a perna, era um filme do Adam Sandler, não sei, tipo... Sim, sim, é esse mesmo. Bagulho assim, né? E a Jigolou, pá, não é? É, cara. É, esse filme mesmo. Não lembro, mano. Referência, né? Tá online, cara. Acho que é do núcleo do Adam Sandler. Não é nem do Adam Sandler. É um filme mais doido. Esse cara é engraçado. Esse cara é engraçado. Ele tem um elenco ali, tipo, com ele, da hora. Tem um gente grande, né? Sabe, sabe, quebrada. Gostaram do corte? Se inscrevam no nosso canal aí. Dê uma força, dê um like aí pra ajudar bastante aí que a gente merece. E aí